E essa família só aumenta, hein? Apresento a vocês os novos membros da família FH. É isso mesmo, eu disse membros, pois a novidade é em dose dupla. E pra apresentar coisa boa, não é preciso cerimônia. Este aqui, ó, é o FH80D. Esse produto foi pensado em você, que não abre mão de qualidade. Sabe aquele upgrade que você tá planejando no som interno do seu carro? Esse produto é ideal pra isso. E por que eu disse que a novidade é em dose dupla? Porque o FH80D conta com a versão de 6 polegadas e também com a versão de 5 polegadas. E tanto a versão de 6 polegadas quanto a de 5 polegadas serão comercializadas em pares. Então você que vai adquirir seu FH80D, você vai encontrar ele assim, ó. Um par de 6 polegadas ou um par de 5 polegadas. E é claro, tem veículos que usam 4 alto-falantes em portas. Tem carro que vai dois pares de 6 polegadas, tem carro que vai um par de 6 polegadas e um de 5. E pensando nisso, nós temos as duas opções. E detalhe, as duas versões também contarão com as impedâncias de 4 ou 8 ohms. E o FH80D também vai muito bem nos mais variados projetos de sonorização. Inclusive em caixa bob, principalmente em sistemas onde nós temos subwoofers. O FH80D, ele responde desde os médios graves até os agudos. Então isso facilita o acoplamento entre as vias. Principalmente você que vai usar o subwoofer, ele vai acoplar perfeitamente aí e vai evitar aqueles vales indesejados. E uma outra vantagem do FH80D é que todas as frequências são reproduzidas a partir de um único ponto, de uma única bobina, garantindo mais naturalidade e fidelidade ao som. Falando em resposta de frequência, o FH80D de 6 polegadas responde de 100 Hz a 17.500 Hz. Já o FH80D de 5 polegadas responde de 100 Hz a 20.000 Hz, garantindo aí agudos incríveis. E a questão da potência? Você não falou de potência ainda? Bom, potência. Esse alto-falante suporta 40 watts RMS e pode receber até 80 watts em programa musical. Isso cada alto-falante. Então em um par, por exemplo, tem 80 watts RMS ou 160 watts em programa musical. E essa potência pode ser aplicada em toda a faixa de resposta desse alto-falante. Não é simplesmente nas baixas frequências. Ele vai suportar toda essa potência, desde os médios graves até os agudos, que é aí a resposta de trabalho do FH80D. Esta potência aliada aos componentes nobres utilizados em sua construção, como o cone e o difusor de agudos em celulose, além de uma bobina avantajada, garantem um resultado acústico incrível. Quer fazer a diferença? Vai de FH80. Tchau, tchau.